Fala galera de São Paulo News, aqui fala galera e claro, começando mais um papo rápido, número 231 para falar da derrota do São Paulo, 2 para o Internacional, 1 para o São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro por sinal estou aqui no hotel, tentei acompanhar jogo nos barzinhos aqui, mas está uma desgraça, vamos ser bem sinceros que só passa jogo no Flamengo aqui, botei o computador aqui no hotel para assistir a lambança do São Paulo pelo amor de Deus, o São Paulo não sabe o que é vencer fora de casa no Brasileiro o São Paulo está 7 jogos sem ganhar na competição, eliminado de Sul-Americana, a pior fase do São Paulo nessa temporada e véspera do jogo contra o Flamengo, revivemos o morto, o Inter que não venceu há 3 meses no Beira Rio há 11 jogos, o São Paulo que já reviveu o Atlético Mineiro, que não venceu há 10 jogos e é capaz de reviver o Flamengo nesse domingo, que tomou de 3 a 0 hoje o que está acontecendo, Dorival? O que está acontecendo com esse time? por que o time não consegue render mais? num momento tão importante como esse? uma lambança atrás da outra, começou mal a partida se recuperou, virou o primeiro tempo já ganhando e no segundo tempo parece que morreu está complicado o torcedor São Paulino a gente fica puto da vida com esse time porque no momento que mais precisa agora o time não rende o time não demonstra que pode ser campeão, não demonstra nada cadê a porra do futebol que tinha 2, 3 meses atrás? Cadê? está complicado o torcedor eu queria seu likezão aí, a sua opinião é um papo rápido, puta de flash hoje, naturalmente porque assim, puta, a vontade é zero, cara a vontade é zero a minha vontade, ó, de botar essa camisa ir aqui em Copacabana, Ipanema desfilar com ela aonde que eu vou meter a cara agora? com o time perdendo toda hora com o time jogando esse futebolzinho ridículo ridículo complicado queria depois, ó, deixa o seu comentário aqui abaixo aqui, tá bom? o seu likezão porque é mais do que importante infelizmente não vamos estar fazendo ao vivão aí mas eu queria ter o comentário aqui abaixo aí a sua participação para que eu possa ler depois, tá bom? é isso vamos ficando por aqui no Rio para vocês estamos juntos valeu, um abraço e até mais